O Brasil que eu quero e para quem eu quero é muito diferente desse Brasil que aí está. Eu me propus a sair da minha casa, da minha verdadeira vocação, que é a sala de aula como professora universitária e mesmo como advogada, que tive o prazer, depois de ser aluna aqui da PUC de São Paulo no mestrado, para fazer política para servir, para fazer diferente. A minha história acho que fala um pouquinho por mim nesse ponto. Eu sou uma rebelde com causa. Eu enfrento desafios com toda coragem, porque o meu propósito é justamente ver um Brasil melhor para os meus filhos e para os filhos de todas as mães brasileiras. Se for para fazer igual, eu prefiro não me eleger presidente da República. Não é para isso. Eu acho que dei demonstração disso quando eu desafiei o meu próprio partido dentro da bancada, quando eu me recusei a receber emendas do orçamento secreto ou extra-orçamentário para deixar de ser candidata a presidente do Senado, porque os fins não justificam os meios. Um ministério tem que ser composto, sim, por agentes políticos e por técnicos. Se formos lá em Platão e tudo mais, nós vamos ver que você não tem um governo ideal. Talvez o governo ideal seja um governo plural. Vamos lembrar que Serra foi um excelente ministro da saúde, talvez um dos maiores ministros da saúde que o Brasil já teve. E ele era um político. Mas aí eu respondo a sua pergunta. Não é o fato de ser político. Ele tem que ser um técnico compromissado com a causa. Se ele faz parte de um partido, se ele é um senador ou um deputado, pouco importa. Importa até o bom propósito. Então, assim, eu vou até falar pouco agora, mas porque essa é uma questão que é mais de fundo na estrutura da organização de um gabinete para uma próxima. Mas, assim, eu acho que eu consegui responder. Eu não sou avessa a políticos dentro do ministério. Eu sou a favor, porque através da política, eu sou contra, inclusive, a criminalização da política. A criminalização da política nos trouxe onde nós chegamos. Ao ponto hoje das pessoas terem que falar, bom, estou com um governo tão ruim que quero voltar ao passado. Eu não tive a oportunidade de dizer o que Moro disse ou o que Felipe disse. Mas quero aqui corroborar as palavras dele. Não é possível com um país da dimensão como o nosso, da grandeza como o nosso, com quantos líderes nós tenhamos que falar de voltar ao passado. De um governo intervencionista e populista. Ou ficar no atual governo, um governo retrógrado, que está fazendo um verdadeiro retrocesso nas pautas de costumes, num processo civilizatório que está mexendo com a essência do povo brasileiro. Eu não consigo imaginar mais quatro anos com o presidente Bolsonaro sem mudar a mentalidade dos nossos filhos. De andar nas ruas e achar que quem é diferente não tem o direito de ser diferente. Então, assim, aproveitei o tempo, que faltam cinco segundos, para falar um pouquinho mais do Brasil que eu quero para o futuro. De andar nas ruas e achar que quem é diferente não tem o direito de ser diferente.